Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Bom dia, queridos, é sempre muito bom estar com vocês Espero que também vocês gostem de ouvir a palavra E nós vamos compartilhar nesta manhã Mas antes de começar a falar, gostaria de fazer uma oração por você Você que às vezes está desanimado hoje Levantou com o coração apertado Vamos orar para que Deus te abençoe Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa Que está agora conectado, Senhor, na internet Vendo este programa Que o Senhor abençoe grandemente, poderosamente Fale ao seu coração E que hoje seja um dia abençoado na sua vida Em nome de Jesus, amém Quero compartilhar com você o que está escrito em Colossenses Capítulo 3, versículo 23 Colossenses 3, versículo 23 Diz assim Uma das coisas que mais acontecem Que eu escuto muito Principalmente das mulheres Quando me procuram Elas reclamam que Elas ficam muito sobrecarregadas O marido trabalha Ela trabalha também Os filhos Em certos horários ficam em casa Em certos horários vão estudar Ou trabalhar E todos os afazeres da casa Ficam para a mulher E muitas reclamam Até, puxa vida Até o próprio lixo eu tenho que pôr para fora As lâmpadas ficam todas acesas Quando estão em casa E eu preciso sair apagando As luzes Porque fica todas acesas E eu sei que hoje A gente tem que economizar Se eu vou no Se tem mais de uma televisão As duas estão ligadas E essas são as reclamações Se o banheiro está sujo Eu tenho que limpar Se cai um papel pela casa Eu tenho que catar Realmente Essa situação É uma situação que estressa muito A mulher Ou o marido Deixa estressado Cansado Sobrecarregado E isso não está certo O certo O ideal É que cada um Cumpra a sua parte A sua tarefa Dentro de casa Você imagina uma mulher Com três filhos Com marido E todos resolvem Chegar em casa E largar as roupas jogadas Resolvem largar Os calçados jogados Os banheiros sujos Que situação que essa mulher faz? Ela tem que chegar em casa Ela tem que lavar Ela tem que passar Mesmo que ela tenha Uma diarista Uma vez por semana Sobrecarrega essa mulher E todos os membros Da família Tem que entender isso Tem que amar A sua mãe A sua esposa Porque não é justo Sobrecarregá-la Então Essas reclamações A gente ouve muito A mulher vai ficando Amargurada Vai ficando triste Porque ela se sente Que não é reconhecida Pelo que ela faz Mesmo que ela não trabalhe Lá fora E só fique dentro de casa Ela tem o mesmo sentimento Porque trabalhar dentro de casa É pior do que trabalhar fora O serviço de uma dona de casa Não acaba nunca Ela vem Lava a louça Do café da manhã Daqui a pouco Ela começa a preparar o almoço Daqui a pouco Vem o pessoal O almoço E deixa tudo sujo E ela limpa novamente Daqui a pouco O pessoal vem O almoço E deixa tudo ali E depois à tarde Tem que limpar a casa E à tarde Quando eles voltam Sujam tudo de novo Então eu queria dizer Para você Pai Filhos Que reconheçam mais O trabalho da sua mãe Talvez você nunca tenha Se atinado Pensado Olhado um pouco Para o trabalho da sua mãe É desgastante É um trabalho Que traz amargura Às vezes Porque não há reconhecimento Esses dias conversando Com uma pessoa Eu perguntei Você dá conta De trabalhar E chega em casa Tem tudo para fazer Como que é Em quantas pessoas Vocês são em casa Ela disse Nós somos em cinco Mas em casa Uma mãe Mesmo que você tenha Disciplinando Para que depois de casado Quando for morar fora Não vire aquela A sua casa Não vire aquela bagunça Isso você vai aprendendo agora E a outra palavra É para essas mulheres Que se sentem Afadigadas Cansadas Mal amadas Não reconhecidas Pelo marido E nem pelos filhos Aquela mulher Que está exausta Que chega em casa À tarde E vê aquela verdadeira Bagunça Dentro de casa Mas ainda tem que Preparar o jantar Tem que pôr roupa Na máquina Tem que depois Lavar a louça Pôr a roupa Para secar Quando todos Estão descansando Aí ela vai pensar Que ela poderá descansar Quero dizer para você Querida Que Este versículo Aqui na Bíblia É para nós É para nós As mulheres Que chegamos em casa E tem louça para lavar É para você A mulher Que chega em casa Até o lixo O seu marido Não põe para fora Ele fala Que vai pôr Põe dois, três dias E depois para de pôr Não é assim mesmo Não é assim que acontece Pode deixar que a partir de hoje Eu ponho o lixo Você briga com ele Ele fala que vai pôr o lixo Ele põe uma semana Depois ele para de pôr Aí eles começam a falar Que vão lavar a louça Para você Lavam os dias Daqui a pouco Param de lavar Ou então Vira uma brigaiada Na hora de lavar essa louça Hoje é seu dia Hoje é o meu Não é assim mesmo Eu quero te dizer Que esse versículo aqui Nos ajuda muito Ele fala assim Tudo que você for fazer Tudo que você tiver que fazer Se você sair pela casa à noite Todo mundo estiver vendo televisão Ou todos estiverem Uns para a faculdade Outros em casa E todas as lâmpadas da casa Estiverem acesas E você tiver que sair Apagando uma por uma Não deixe a amargura Tomar conta do seu coração Pense assim Eu estou fazendo isso Como que para Jesus Eu estou fazendo isso Para agradar o Senhor Jesus Porque se você fizer isso Achando que você vai receber Honra de homens Você vai ficar frustrada Porque o final do versículo Diz assim Tudo quanto você fizer Fazendo de todo o coração Como que para o Senhor E não para homens E não para homens Cientes De que recebereis do Senhor A recompensa Você vai receber A recompensa É do Senhor É de Jesus É de Deus Não é dos homens Não é da sua família Não é das pessoas Que te cercam Se você tiver uma conversa Com o pessoal Da sua casa E eles começarem A desenvolver Algumas tarefas Melhor Ótimo Bom para você Mas geralmente Eles assumem O que vão fazer E param Continua fazendo Sem reclamar Continua fazendo Como que para o Senhor Não murmure Não reclame Não fique de cara feia Faça como que para o Senhor Falar ao Senhor Jesus está aqui Na minha casa hoje E tudo o que eu fizer Eu vou fazer para ele Porque dos homens Não vem recompensa Mas dele eu sei que vem Então deixa de se estressar Deixa de perder momentos De alegria da sua vida Você vai ficar uma mulher Estressada Amargurada Brava Irritada E os anos vão passando Os dias vão passando E você vai chegar A conclusão Não vale a pena Faça como se fosse Para o Senhor E você vai haver Eu sei Isso acontece na minha casa Também Às vezes as luzes Estão todas acesas Às vezes uma torneira Do banheiro Está um pouco aberta Eu vou lá Apago as luzes Fecho A torneira Falei Senhor Estou fazendo isso Para o Senhor E Deus tem abençoado Antes quando eu fazia isso Desculpe Quando eu fazia isso Achando que os meus filhos E o meu marido Iriam Me recompensar Iriam me elogiar Por isso Não dava certo Mas à medida que eu fui vendo Que fazendo para o Senhor Eu estava Sentindo alegria O resultado foi fantástico Faça isso na sua casa E você vai ver Não por uma semana Não por 15 dias Mas passa por um mês Dois meses Três meses E você vai ver Que você será Abençoada E sentirá alegria Naquilo que faz Então mulher Está aí uma palavra Para você hoje Que Deus te abençoe Fique firme Porque Deus te deu Essa tarefa Esse ministério E o Senhor vai te recompensar Um grande abraço E que Deus abençoe você também Filhos Pais Que estão ouvindo a mensagem Procurem colaborar mais Essa é uma palavra Do assunto de família Para você hoje Que Deus te abençoe E um grande abraço E até a próxima Se Deus quiser Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu sou um grande abraço oppressão O Senhor é o meu bem maior sun